Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu o Kai. O vídeo de hoje é um FD, de anime especial domingo, ou conhecido como FD de filme, ou OVA ou ONA. E o de hoje acho que é filme mesmo, ele meio que é um OVA, mas é mais filme que OVA. É um anime que eu já trabalhei várias temporadas, na verdade duas temporadas e alguns especiais, acho que dois especiais, se eu não me engano, é o Aria, The Animation, que foi pelo clube do anime. E depois que ele acaba aquele OVA final que é o Avenir, ele tem mais dois OVAs barra filmes que finalizam um pouco a história, entre aspas, finalizam no sentido de dar um desfecho mais denso para alguns personagens, ou mais, digamos, funcional para o contexto e world building do negócio. não tão assim funcional, é mais assim um extra, tá? É quase um bônus, na verdade, ele não dá grandes implementações nas pontas soltas no cenário, pode dizer assim. Temos ali a continuação direta do Avenir, com uma espécie de Aria Shippuden 2, dois, ou Aria Shippuden 3, na verdade, porque a primeira geração, a segunda geração é a geração que a gente vê em prática durante Aria, a primeira geração é a geração que são os Senpais da primeira, e a terceira geração tem dois Senpais, os Senpais da primeira geração e os Senpais da segunda geração, então a terceira geração é uma soma de tudo isso, que é uma herança das meninas que fazem ali... esqueci o nome... gôndolas... que controlam as gôndolas na New Venezia em Marte. E o filme da vez é a Aria Creposcolo, vou gravar a tela para vocês acompanharem comigo. Então, Aria de Creposcolo, que é um filmezinho penúltimo, se eu não me engano, porque depois tem mais um só, é o Aria Benetizione, que é o próximo que eu vou fazer na semana que vem, aliás, eu não vi ainda, que é o Uma Horinha também. É um filme de Uma Horinha, lançado em 2001, um aninho atrás, pouco mais de um aninho atrás. Plot da vez, dando continuidade a The Avenir, como eu tinha dito, e consolidando a Ending, entre aspas, de Aria. Plot da vez é a Alice, como destaque de contraste, e a Athena, como contraste de, digamos, atrito entre as duas, né? Atrito entre aspas, lembrando que a Alice é da segunda geração e a Athena é da primeira geração. E por tabela, a Anya, que é a terceira geração da Origin Planet. Origin Planet, que é a empresa onde as três desbravaram-se. E aí, trabalha as inseguranças da Alice, as inseguranças da Athena, e a proatividade da Anya, e o percurso de herança, de passar o bastão de uma para a outra, e tem umas imagens bonitas onde mostra, por exemplo, que as três se conheceram antes da Alice entrar para a Origin Planet, e antes da Anya ser criança, não era criança, antes de ela ter crescido para ser, sei lá, adolescente, né? Então, é interessantezinho. A Kari tá de escanteio, a Padawan da Kari, que é a Aitian, tá de escanteio, mas ali ok. A Akira e a Aika também estão mais distantes, e a Alicia dá um suportezinho bacana. O gatinho, o Ma, que é o gatinho da Alice, tá ali também meio de suporte. E outros personagens que eu não vou lembrar o nome, porque o Whatever, como o cara que faz bullying com a Kari, que é o cara chatinho lá, e tem o piloto de drone, entre aspas, moto voadora, que é bacana, e tem a Padawan dele, tem a Padawan do cara que pilota motos. E isso é apenas uma ponta solta também da história, porque não concretiza porcaria nenhuma. Só mostra ela aprendendo a pilotar moto e o treinamento dela, e ela quase mata, sem querer, a Ania. A Ania quase morre acidentalmente, devido a uma, sei lá, uma vacilo da outra piloto que tá aprendendo a pilotar moto. Tirando isso, é Aria, cara. É gostoso, é agradável. A trua sonora mais pesada do que o normal, porque é música em cima de música, música em italiano. Músicas bem cantadas, músicas bonitas, na, digamos, conciliação da Atena com a Alice. E quais são as tretas da Atena com a Alice? Vou passar para a imagem um pouco, pra vocês darem uma olhada junto comigo. A treta é simples. Elas são tortas. Ambas são tortas. Elas são incompetentes em socialização, principalmente a Alice. A Atena é muito avoada, e ela não consegue manter uma amizade constante, e a própria Alice não vai nos shows dela, nos shows da Atena, que agora é uma cantora de ópera, uma cantora famosona. Eu não sei ao certo se ela tá, digamos, aposentando na carreira de cantora também, fica meio ambíguo isso, eu não consigo definir. Eu sei que a Anya tá ali dando uma espécie de auxílio pra reconexão da Alice, pra abertura do coração da Alice, em relação a sua senpai, que é a Atena. A Atena, por sua vez, tá tentando lentamente voltar a ser mais próxima da Alice, porque elas separaram um pouco devido a trabalho, principalmente. A Alice trabalha pra cacete. A Atena também trabalha bastante. A Aika tá aprendendo ali junto com a Aichan, e com a outra lá, que eu não lembro o nome. Deixa eu pegar o nome da outra lá. Aichan, Anya, e a outra terceira que não tá aqui. Que é a Pajen da Aika. Padawan da Aika. E ela é tão apagada na história que ela nem aparece. Vamos ver no Avenir que deve aparecer ela. Ela é muito, sei lá, desgastante mesmo. Ela é jogada pra escanteio no extremo. A Azusa. A Azusa de cabelo vermelho. Nesse filme, parece que ela nem existe. Ela nem existe. Aí tem umas tretinhas ali de preconceito passado, flashback com a Alice. Quando a Alice era tipo um gênio. Mas um gênio que era ótimo em pilotar, mas não tinha as outras habilidades necessárias pra ser uma gondoleira. O nome não é esse, é um nome específico. Você é uma Undine, né? Undine. Ela não tinha as habilidades necessárias pra ser uma Undine. Que é uma gondoleira. Na prática, ela é uma gondoleira. Mas ela ainda tava aprendendo e tal. E como a própria Athena tinha as inseguranças. Athena também era uma péssima gondoleira. Ela era uma Undine meia boca. Mas ela tinha uma habilidade de destaque, que era cantar. E a Alice tinha uma habilidade de destaque, que não era cantar, mas era ser hábil no manejo da gondola. E além disso, ela tem que tratar bem o público e também tem que saber entreter o público cantando. Que é uma característica específica da Orange Planet, né? E no caso, tem algumas inconsistências básicas aqui. Que me irritam bastante, mas é coisa minha. Como o cabelo da Athena cresceu tanto em um ano e pouco. O cabelo dela é gigante. A porcaria do cabelo dela de Rapunzel dá nó no corpo dela. Eu não sei que diabos de shampoo ela usa, cara. Que cabelo enorme é esse? Eu não sei quanto é o timeskip desse negócio, mas que cabelo grande. Meu Deus amado, deve ser que 5 anos de timeskip? Mas mesmo assim, cara, que cabelo gigante. Outra coisa que me deixa um pouco frustrado também é nunca saber quem é o marido da Alicia. Que é a senpai da Aika. Da Aika não, da... Da Aika não, da outra. Da Kari. A Alicia casou. E o marido dela não aparece. Isso é irritante. E aí tem a avózinha também, que é a geração zero da companhia Arya. Que é a avózinha bacaninha. E o gato imortal, obviamente. Que é o gato imortal, que eu não lembro o nome dele. Mas coisas peculiares do anime diário e do universo, do world building desse cenário marciano surreal. Que nunca explica como funciona para construir de fato um world building no sentido de terraformação de Marte. Completamente aberto, né? Mas a Alice... Enfim, foda-se o world building, foda-se o resto. É a Alice e a Athena. Esse é o ponto. E a Alice é fofinha. A Athena, meio travada. E a Aika ajudando ela. E mostrando ali que ela é uma espécie de gondoleira por natureza. Tanto que ela seria a gondoleira quer ela fosse um dine, quer não. E também mostra um pouco da... Do aprofundamento da relação afetiva das duas. Da Athena com a Alice. Remonta a graduação dela. Que é interessante a graduação dela, porque ela é um gênio de fato, como uma gondoleira e tal. E, entre aspas, tem ali uns esqueminhas básicos de... De reunião entre elas, enquanto tá acontecendo uma festividade em Neo-Venésia. E um pouco de nostalgia, um pouco daquilo, um pouco disso. Ele concretiza o Avenir. O Avenir fica meio aberto, ele deixa uns gaps, assim, uns... Tem umas pontas soltas bem violentas, na verdade. E deixa um gosto meio estranho na boca. Principalmente no caso da Athena. A Athena, ela fica muito pra escanteio no Avenir. Muito pra escanteio. Aí eles consertam isso. Nesse OVA. Que é o Crepúsculo. Conserta de verdade, sim. E dá muita beleza. Pra transição geracional, assim. Consolidando toda a parte poética diária. Não a parte mítica, mágica, mitológica. Que eles simplesmente não trabalham. E aí tem uns clichezinhos bacanas também. Como a... A Akira zoando a galera. Sendo forte. A Aika, que agora é meio que a herdeira da companhia dela lá. Dando uns erguem na galera. Que não pode fazer palavras constrangedoras. A parte do romance fica completamente pescanteio. Então não tem nenhum tipo de relação da Aika com o namorado dela. Também não aplica nenhum tipo de relação da Akari com o cara que é um grosseiro lazarento. Que é o Akatsuki, se eu não me engano. É o Akatsuki o nome dele, se eu não me engano. As protagonistas da terceira geração. Que é a Anya. A Ai. E a... Aquela Azusa. São... Vazias, entre aspas. A Anya dá mais ou menos um tranco. Mas ela é meio sem sal. Ela é russa, sei lá o que. Tem uns esquemas assim. A Ai. É invisível praticamente também. Os gatinhos num... Seja o Arya gatinho, o Mago ou a outra princesa Rime da companhia aqui da Aika. Também não engrandecem em nada. É um óvia calmo, gostoso de ver. Agradável. Com as músicas lindas. Com o arco de personagem de concretização da Alice com a Atena. Interessante. A Anya por tabela vai também. Funciona. Mas sendo sincero é bem... Mediano. Assim, tirando a parte que é Arya. É tipo um episódio extra. E é um episódio extra bacana. Mas ele não tem nada grandioso. Nenhum conflito impactante. Nenhum drama forte. É meio morno. Como sempre em Arya. Arya é morno. Só que é um morno... Mais morno do que o normal. É um pouco mais morno do que o normal, diria. E o desfecho dele é... Básico. Funcional. Bacaninha. Mas não agrega muita coisa. Eu diria que é um filme meio... Bem... Extra. É como se fosse um bônus mesmo. Não tem grandes... Não tem grandes elogios em relação a isso. E eu não sou um grande crítico de Arya. Na verdade eu fui um pouco hater de Arya. Um pouquinho. Mas só um pouquinho, tá? Só que temos a nota maior. Que é... Do mangá, no caso. 8.63. Como é que é a adaptação de anime? Bad story? Não, filho. Adaptação. E aqui temos um anime com 7.68. Uma continuação com a Denetro com 8.18. Que o Denetro é realmente interessante. É uma parte mitológica muito boa. E daí ele amplia com uma sequência que é o Arieta. Que é um dos ovos. Que é legalzinho mesmo. O Arieta é legal também, se não me engano. E ele já engrandece indo para o... The Origination. Que é o desfecho da obra. E é bom, de fato. E depois ele vai para o Avenir. Que é a sequência. E dá o desfecho. E daí ele vem para o Crepósculo. Que de fato é meio sem sal. Mas bom. Mas é meio sem sal. É só para fechar mesmo o arco da Alice com a... Com a Athena. E eu gostei. Eu não vou ser hater do negócio. Eu achei legal. Só que eu achei que ele é muito... Pouco dramático, sabe? Ele não tem um grande conflito. Não tem um grande desfecho. Eu particularmente acho as duas personagens bem legais. Eu gosto muito da Alice. É uma das protagonistas... Das principais que eu mais gosto. Acho que eu gosto mais dela do que da Aika. E do que da Akari. Com certeza. Eu adoro muito a Alice. Mas ela não está muito encaixada aqui nesse anime. Ela está estranha. E a Athena não tem muito o que falar. A Athena é bem neutra ao extremo. E, mano, não sei. Enfim. Eu tenho que descobrir uma capa aqui. Eu tenho no episódio de ouvir uma parte legal. Acho que eu vou usar ela de capa. Eu não vou pegar uma capa aqui do Google, não. Tem uns macetes que é engraçado da Athena dando uma espécie de... Mamãe Noel em relação a Alice. Que na verdade não é Mamãe Noel, é bruxa mesmo. É bruxa alguma coisa do Natal. E essa parte da bruxa do Natal, ela trazendo a Alice para a fantasia, é fofinho. É legal. É bacana mesmo. Porque ela é toda travada e ela quer trazer a Alice. Eu não lembro direito do Olga, mas... Ela quer trazer a Alice para um mundo mais de resolução, de resiliência. E ela quer ensinar algumas coisas para a Alice para ela superar as fraquezas dela. E, de fato, ela consegue ensinar. Isso é bem sucedido no anime. E, meu, é... Não sei o que falar. Eu realmente travei nesse anime. Porque não é ruim. Mas é mais as músicas italianas, a relação das duas. E o desbravamento de algumas circunstâncias em relação às novas gerações. Mas bem leve. E nada de fundamental nos outros personagens. Porque os outros personagens são ação de suporte mesmo. Eles não agregam muita coisa. Tirando uma coisa ou outra ali... Menor, no caso, sei lá... Bem, talvez da Akari. Porque a Akari tem uma participação um pouco mais densa nesse filme do que as outras protagonistas. Ou, no caso, suportes. E resolve. E aí eu fiquei com vontade de descobrir um pouco mais sobre a padawan do cara da moto voadora. Eu estou curioso sobre ela. Mas acabou não desbravando muito. Tá? Infelizmente. Mas é isso. Maus aí, eu realmente não tenho muita coisa que falar desse review. Eu estou vacilando aqui. Já estou enrolando. E... Cantando pneu. Aí, na semana que vem, eu faço o último. Que é o Benetzone. Benedzione. É o final. E eu, se não me engano, é o último mesmo. É o final dos finais. É o desfecho do desfecho. E aí acaba a área de animation e todas as possibilidades de adaptação do mangá. E tem, como eu falei aqui, quando a gente viu, ele tinha o quê? 12 volumes. 12 volumes, 67 capítulos. E eu não sei como é que eles adaptaram isso aqui no anime, nem lascando porque eu não li o mangá. Mas é um mangá que deve ser muito agradável. É o Yashikei, né? Um mangá de atmosfera rejuvenescedora, atmosfera energética. Que vê o mundo pelo lado positivo, o mundo de maneira poética, o mundo de maneira agradável. E é essa a ideia de área em geral, né? Pode dizer assim. Da obra área em geral. Então, é isso. Pessoas, grato pela presença. Quem que viu isso aqui, vejam o anime. Acho que é um ótimo anime pra recomendar pra quem gosta desse gênero mais Life of Life calmo e agradável. O filme consolida algumas coisas em relação a arcos, mas ele não define nada muito definitivamente, por assim dizer. E deixa algumas coisas abertas também pro próximo filme. Ou, talvez, pra nunca serem resolvidas porque a área não tem essa ambição de resolver coisas. Como, por exemplo, o plot do Planeta. Ou relacionamentos afetivos. Ou o marido da infeliz, da Alícia. Marido invisível dela. Me deixa irritado. E o cabelo é paradoxal da Atena. Mas, enfim, bola pra frente. Obrigado pela presença e até a próxima. Até o benedizione na semana que vem. Falou, galera.